Olá crianças do meu canal, tudo bem com vocês? Sou Andréia Rodrigues, sou professora de bolos artísticos mas no vídeo de hoje nós estamos em clima de festa junina por isso você vai aprender a ganhar dinheiro com cupcake de milho verde e ele tem uma cobertura que você vai jurar que está comendo uma pamonha vamos ensinar a fazer e vamos ensinar você a precificar para começar a nossa receita de cupcake de milho verde eu vou bater no liquidificador 170 gramas de milho verde aquele de caixinha da pessoal, 170 gramas você vai tirar a água dele que vem na latinha, vai passar em uma peneirinha e eu vou bater esse milho gente, com meia xícara de lite, lite integral, lite normal tá vendo? a receita completa está na descrição do vídeo vou bater bem, daí o que é bater bem? tem que parecer um suquinho, um suco de milho aí depois eu volto já vem batido o meu milho agora eu vou misturar dois ovos vou colocar... quanto que é de manteiga Andréia? Até esqueci alguém? pô Andréia, dizia que eu esqueci também coloca na descrição e daqui a pouco eu falo ah moleque! tá, depois desse take eu coloco tá bom? Show! e agora vou bater bem e depois que eu bater por mais um ou dois minutinhos vou acrescentar o açúcar dei uma misturadinha e agora vou colocar uma xícara de açúcar refinado e vou bater por mais uns dois minutinhos agora em uma tigela eu vou colocar uma xícara de farinha sem fermento e uma tampinha de fermento que equivale a uma colher de sopa de fermento e vou misturar misturei bem agora eu vou jogar aquela mistura do lipidicador e deixar ela uma massa homogênea vou mexendo até ela ficar aquela massinha que eu vou colocar na forminha do nosso cupcake olhem a consistência desse cupcake dessa massinha de cupcake agora eu vou colocar nas forminhas e vou colocar pra sá eu estou usando forminhas pra cupcake gente, é a tradicional do tamanho normal, tá? pode fazer quase mini mas também vai render muito mais mas eu vou fazer nessa porque eu acho que essa aqui vende mais, André começa por esse lado? pode ser, André olha que chique meu dosador, André isso na cara da riqueza gente, deixa um dedinho dois dedinhos de espaço pra essa massa não derramar tá? ideia, quanto tempo eu deixo assando? gente, cupcake é uma coisa que assa rápido então coloca 20 minutos pra assar mas quando der 15 minutos já vai lá e toca no cupcake ó, falei errado no cupcake e vê se ele tá assado no centro tá pronto já pré-aqueci o meu forno já faz uns 10 minutos a 180 graus, tá? vou colocar no forno 20 minutinhos se eu achar que tem que ficar mais por isso que eu vou ficar de olho se eu achar que tem que ficar menos mas eu vou voltar pra dizer quanto tempo precisou dourador só nos últimos 5 minutinhos, né André? sim, pode ser só nos últimos 5 porque o meu dourador é muito forte enquanto nosso cupcake está no forno vamos para a nossa cobertura aqui eu tenho 170 gramas de milho verde aquele de latinha chá escorri da água e eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite e vou bater até isso virar um suco aqui na minha panela tem uma caixinha de leite condensado André, olha só o creme que ficou parece que tá quente, né? de tanto que eu bati André, por que você bateu muito? é porque eu não quero passar na peneira olhem aqui como ele ficou tá vendo? bati bem, bem, bem pra não sentir aquelas casquinhas e agora eu vou misturar bem e vou colocar pra cozinhar gente, não é ponto de brigadeiro que eu quero não vou enrolar isso eu quero fazer ele em ponto de recheio de bolo ponto de bico cozinhei a nossa cobertura e veja a consistência que eu estou desligando a minha panela olha só se cozinhar mais que isso gente, vai ficar muito duro porque depois que esfriar ele vai endurecer, tá? então eu quero um creme grosso olhem como ele cai e agora eu vou deixar esfriar vou colocar numa manga de confeitar e vou decorar os nossos cupcakes os cupcakes já estão frios André, quanto tempo ele levou pra assar? acho que foi 18 minutos, não foi? é aproximadamente isso 18 minutos levou pra assar gente, ficou assim, ó é normal ele baixar um pouquinho esperei ele esfriar bem a nossa cobertura já está fria coloquei numa manga de confeitar e na ponta o bico 1M e agora vou decorar os nossos cupcakes gente, tá pronto o meu cupcake renderam 12 unidades e sobrou um pouquinho de recheio que daria pra mais um cupcake André, aqui na minha mão esse cupcake qual é o custo dele? enquanto isso o André vai falando vou experimentando, é lógico André, esse cupcake que você vai comer agora ele custou R$2,10 como é que você é feito pra chegar nesse valor? o que eu fiz? eu somei todos os ingredientes os valores dos ingredientes pra fazer a massa os valores dos ingredientes pra fazer a cobertura somei o valor total e dividi pelo rendimento que no caso foram 12 pra exemplificar nós usamos na massa uma xícara essa é uma xícara de trigo no caso dá 180 gramas um quilo de trigo nós pagamos R$4,69 um quilo são mil gramas então eu peguei 4,69 dividi por mil que é a quantidade de gramas e eu descobri o custo de uma grama então eu multipliquei por 180 que foi a quantidade de gramas que nós utilizamos na nossa receita então no caso para a massa nós gastamos R$0,85 de trigo e assim eu fiz a mesma coisa com açúcar com a manteiga com o leite com o fermento e com os ovos e com o milho tudo isso entendeu? assim descobri o valor da massa no caso da cobertura foi mais fácil né galera porque um leite condensado um creme de leite e um milho não tem que dividir nada né porque você usou um leite condensado inteiro nós fazemos 4,99 então R$4,99 creme de leite pagamos R$2,99 uma caixinha inteira não precisou fazer compra só somar os valores ok? é André a cobertura o custo deu R$12,13 e depois é só dividir no número de cupcakes que deu exatamente e a massa deu R$11,41 aí apliquei os 15% o que que é esses 15%? custos incalculáveis a água que você gastou o detergente a luz do meu liquidificador a luz do liquidificador e assim por diante assim nós chegamos ao custo final de R$2,10 por unidade não está contando aqui que você pode vender de dessa forma numa caixinha que a gente faz você pode botar em uma embalagem e as embalagens variam muito porque tem a opção de uma unidade três unidades quatro unidades oito unidades de outro cupcake com uma embalagem só e aí vai variar muito o custo aí a embalagem você coloca quanto você colocaria de preço de venda? o custo foi R$2,10 isso Andréia R$5,00 R$5,00 colocaria o que não pode é vender menos do que o dobro que ele te custou exatamente é isso? exatamente Andréia posso falar uma coisa? pode essa massa dá pra comer puro com cafezinho que delícia gente já se inscreveu no canal pra não criar um ranço? então se inscreve bora espero você no próximo vídeo Tchau